Fala galera, é o seguinte Como você não se liga nessa cara não Essa aqui tu vai gostar, eu juro pra ti cara Ó, mais uma piada, vamo lá ó Qual é o browser Que mais gosta de cantar Não sei Anitta Entendeu? Essas piadas ruins de novo Samuka Quer outra? Tá, vamo lá O que é um pontinho azul No meio da neve Não sei Uma máquina de sorvete fazendo Loucuras Essa foi boa É o seguinte rapaziada Like pra melhorar as piadas Hoje galera o Lucão separou Uma sequencia de conteúdos De bugs, eu vou mostrar Tudo que é tipo de bug nesse vídeo Que tá muito doido, mas antes Se você não apoia o Lucão Na loja do game ainda Apoia o criador de conteúdo Digita Lucão E vamo simbora Galera é o seguinte O primeiro bug que o Lucão aqui vai mostrar pra vocês É o bug do acessório do Stu infinito O que que tá acontecendo Lucão? Tá acontecendo uma coisa de outro mundo clã Beleza, a gente usa o acessório do Stu E quando o Stu é empurrado por qualquer coisinha Que aconteça nesse Brawl Stars Ele não perde o acessório dele, continua Olha só, eu vou ser empurrado aqui Não perdi o acessório Coisa linda Eu pego a ult de novo Se eu entrar no teleporte Também não perco o acessório Olha só isso Tamo quebrando parede E não tamo perdendo acessório É o mesmo ainda Tem um cãozinho caramelo na minha frente O Coronel Ruffs E se ele soltar um meteoro Eu caí bem em cima do meteoro Bem na hora Também não vou perder Quer ver só? Um, dois, três Olha só Não perdi o acessório Coisa mais do linda clã Na moral, isso foi muito massa Um, dois, três Olha só Não perdemos o acessório Coisa mais do braba clã A Piperzinha também tem o acessório dela De empurrar e deixar lento E aqui, cara, é uma doideira Eu vou usar agora E ela vai continuar com o acessório na minha cabeça Olha só Uhul O L Prime é o mais maneiro, rapaziada Porque ele me arremessa bem no meio da ult E eu não perco meu acessório Olha só isso Vamos lá, Victor Ihul Cara, eu ainda tô com o mesmo acessório Do início da partida Olhem só, olha ali Só gastei um, véi O Rolabosta Vamos lá, o Rolabosta é doideira Vou contar até três Rolabostas tá rolando Um Dois Três Eu errei Rolabosta Sempre só se ferram Não acredito Tá, vocês entenderam como que é esse bug, né? Vamos lá Se o Watson também Pular na minha cabeça Eu não perco o acessório Vamos lá, pula aí, Watson Olha só, não perdi E é basicamente isso Esse é o bug do estúdio Acessório Infinito Rolabosta, cretina Ele me paga, clã Vamos acabar com ele Eu não consegui ver os movimentos ninjas dele É o seguinte, rapaziada Agora a gente vai mostrar mais um bug doido pra vocês Que é o bug do Buzz É, é um bug atrás do outro E um mais maneiro que o outro Olha só Tô com a ult Porque o Buzz é o Brawl que pega ult mais rápido nesse jogo, né, clã? Vocês tão sabendo disso E ele tá com um bug de atravessar a parede Eu não sei o que que ele... O que que ele comeu Que ele tá conseguindo atravessar a parede Mas olha só Como que funciona o bug A gente tem que ficar bem pertinho da parede E a pessoa que a gente vai usar ult Tem que tá meio que dentro da gente É um negócio complicado Pois então, véi Ó, aqui Ó, às vezes não dá ainda por cima Peraí Opa Beleza A gente vai passando aqui, ó Um por um O negócio é doido, ó Uh Galera, tá dando, tá dando Calmou Uh Mano E cara A gente atravessou o mapa inteiro Ai, calma Calma, ó Calma, Luca Oxe, eu vou acabar com ele Calma, aqui, ó E pega ult Vamos rolar bosta pra gente acabar com ele Esquece Rapaziada, é o seguinte O terceiro bug muito doido É o bug da família de Sprouts Nós vamos fazer o que aqui? Vários testes muito interessantes Começando pelo teste da ult do Sprout Nos novos modificadores do Brawl Stars Eu vou usar aqui, ó Vamos lá Vamos começar pelo primeiro modificador Que é o gás Se a gente pegar, galera E soltar a ult do Sprout no gás O que que acontece? Absolutamente nada Ela é evaporada pelo gás, véi É, é isso que acontece Beleza Se a gente, galera Soltar a ult do Sprout no piso vermelho No piso de lentidão O que que acontece? Soltem aí Soltem aí pra gente ver Nada Que ult fraquinha Não acontece nada Não acontece nada Beleza E se a gente soltar a ult do Sprout No piso de velocidade Que é o piso brabo O piso que a gente fica mais rápido que o Batman Vai lá Soltem aí Olha só, galera Nada Nada Feio Fracasso Beleza Mas agora a gente vai mostrar o bug Vocês podem ver que tem dois pisos de velocidade aqui Clã Tô andando rápido, ó Tô andando rápido nesses pisos E se a gente pegar e fazer o bug da parede gigantesca Aqui Alguém me ajuda, ó Vou soltar o primeiro aqui Alguém solta mais um Solta mais um Vamos encher isso aqui de parede Já queimaram aqui, ó Rapaziada Vocês viram que o piso de velocidade Não existe mais E se a gente passar por cima do piso que existia Não ficamos mais rápido Porque ele realmente Foi expulso do jogo Uau Loucão Que bug incrível Olha, Clã Eu não sei vocês Mas achei isso bizarro, tá? Rapaziada Olha só Esse bug aqui Do francão Vocês não imaginam que existiria um negócio desse? Francão voador O peso pesado que voa Ele não tem asa Mas eu acho que o martelo dele é o martelo do Thor E possibilita pra ele poderes especiais Vindo diretamente de Asgard Vamos lá, rapaziada É o seguinte Todos os francões estão aqui Empilhadinhos um do lado do outro Quando o Daryl Usar a ult dele Nessas caveiras bugadas Junto com o acessório deles E eles usarem bem na hora que tiverem no ar Os francs vão ficar no ar Vocês acreditam no negócio desse? Vamos lá Vou contar até três aqui E vão quebrar tudo Um Dois Três Rapaziada Vocês capricharam, ó A gente tem um Frank aqui Que é a Luísa Ela não conseguiu flutuar O martelo dela tá estragado Do Paraguai Tudo bem Mas olha aqui, ó Olha que maneiro, mano Tão passando por baixo de Franks, clã Ó que bizarro Eles atacam e não saem do ar É isso que acontece Eles ainda tão no ar Tão fazendo uma briga Uma briga aérea aqui Só cuidar pra não matar o Lucão Tô passando aqui por baixo O pé desses Franks é meio fedorento, clã Vou falar pra vocês, tá? Acho que eles não lavam o pé, não Beleza, beleza E se o Lucão lutar de novo Todos eles vão cair do ar, cara Isso é muito bizarro Olha só Deixa eu tentar derrubar esses Franks Ó, esse aqui não quer cair Esse aqui é um caramelo Acabe com ele, clã Esse caramelo que não quer Ai, cara Eita Olha só o lutadão A briga tá feia aqui, moleque Tá maluco Vai sobrar os cubos pro Lucão aqui Se aproveitar da situação É mais ou menos isso que vai acontecer mesmo, ó Beleza Tchau Uma curiosidade aqui muito interessante pra vocês É que se a gente utiliza O acessório da Rosa em cima desses modificadores de mapa O acessório da Moita não funciona Olha só Usei, usei, usei Olha aí Caramba, não funcionou Aqui, ó Eita O gás não deixa nascer mato, véi A velocidade também não deixa nascer mato O que é muito bizarro Nasce só onde não tem velocidade, tá vendo? Parece que o mato não se cria nesses pisos, véi Parece a da terra Terra fresca Arejada Aqui a gente vai tentar aqui, ó Aqui também não funciona Mais em cima do espeto Parece que o negócio é doido, hein Dá pra armar uma estrolada Olha, véi Olha É o único jeito de botar mato em cima do espeto É usando o acessório da Rosa Interessante O próximo bug muito doido, clã Vindo em liderança Colocando em clubes Escolhendo a região Brasil Vocês podem ver esse clube Que diz ter 3.544.720 troféus Com apenas um integrante Sim, ele é o top 8 do Brasil Com apenas um integrante Quando você entra no clube Tem apenas um cara Que é o presidente E esse presidente não tem 3 milhões de troféus, clã Ele tem 8 É 8 troféus, galera Que clube bugado E ainda o cara coloca Best Global Club Significa melhor clube do mundo Coloca aqui As doideira Isso aqui é bug dos bug, clã Isso aqui Eu sinceramente não sei o que o cara conseguiu fazer Esse bug aqui é o melhor de todos Aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás Em julho de 2019 Onde o bugadão do Irineu Comeu solto, cara De 3.920 gemas Foi pra 49 gemas A promoção de mega caixa Esse youtuber que tá abrindo essas caixas É o Puk O youtuber aí Acho que ele é russo Eu não sei da onde ele é direito Mas ele aproveitou, clã E eu lembro que naquela época Esse bug ele durou tipo minutos Quase ninguém nem chegou a sentir o cheiro disso na loja Naquela época as caixas davam gemas E quando ele percebe Que realmente é verdadeiro Ele fica bugado Igual a gente tá agora, clã Vai abrindo caixa Em cima de caixa O maluco ainda, clã Era um cão caramelo super sortudo Que no meio dessa promoção bugada Ele ainda consegue liberar o Lian Numa conta secundária dele Ele tá abrindo tudo isso aí Numa conta primária Numa quantia que não tem quase nada liberado E clã Olha só Eu botei acelerado Essas 49 caixas Que ele libera Eu acho que ele libera aí Veio Ó, já liberou 3 Brawlers 4 É sei lá Não daria pra contar, mano É Brawler demais Que esse maluco vai... Então é um gênio E o mais louco Ele começou a abrir as caixas Com 80 gemas Gastou elas E terminou o vídeo Com 216 Porque na época Aquelas caixas davam gemas Stalks E é isso Se curtiu, deixa o like E se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus, clã Tchau